Parte 5 de Denúncia Urgente contra Robin Beard Dois posts recentes de hoje, a primeira Robin desabafando a Nipka e Matiam curtindo as coisas de John Kripaluza no Instagram, pelo amor de Deus e essa mulher tem conta no Instagram também. Recado para a Robin, deixe a Nipka e Matiam curtir as coisas do John, não enfurece a eles e a segunda mais um insulto para o criador de Remstimpy. E, continuem denunciando a conta dela do Twitter, link na descrição e a petição para o Twitter banir a conta dela também na descrição. E até o próximo vídeo.